Então esfrega esse bumbum pro pai Hoje nós vamos fuder, tu não pode se esquecer E depois que tu empinou, tu vai embaixo Escorrega no caralho, escorrega Então esfrega esse bumbum pro pai Hoje nós vamos fuder, tu não pode se esquecer E depois que tu empinou, tu vai embaixo Escorrega no caralho, escorrega Seu boto, ela pede soca, seu catuca, ela geme e goza Mas que filha da puta, viciada em piroca Seu boto, ela pede soca, seu catuca, ela geme e goza Mas que filha da puta, viciada em piroca Seu boto, ela pede soca, seu catuca, ela geme e goza Mas que filha da puta, viciada em piroca Seu boto, ela pede soca, seu capuca, ela geme e goza Mas que filha da puta, viciada em piroca O que tem sorriso vincuou? Não importa se é da flor ou de raça Cachorra é cachorra Vai! 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 Então esfrega esse bumbum poupão Hoje nós vamos fuder, tu não pode se esquecer E depois que tu empinou tu vai embaixo Escorrega no caralho Escorrega, vai menino Então esfrega esse bumbum poupão Hoje nós vamos fuder, tu não pode se esquecer E depois que tu empinou tu vai embaixo Escorrega no caralho Escorrega, vai menino Seu boto, ela pede soca, seu capuca, ela geme e goza Mas que filha da puta, viciada em piroca Seu boto, ela pede soca, seu capuca, ela geme e goza Mas que filha da puta, viciada em piroca Viciada em piroca Viciada em piroca Viciada em piroca A CIDADE NO BRASIL